Se decidires tirar-me tudo, ou até mesmo não me amar mais Se decidires não perdoar-me, nem cuidar Se decidires não mais prover, ou deixar de me proteger Seria eu capaz de amar-te igual Se não viesse a dar tua vida, pra dar um rumo para a minha Se mantivesse na tua grandeza, sendo Deus Se não me dás aquilo que te peço, ou me deixar no esquecimento Seria eu capaz de amar-te igual Desde já quero que o mundo saiba, que não te busco por conveniência Se estou aqui não é coincidência, pois tu és todo da minha existência E eu te amo, sem entender mais eu te amo Não se trata do que tu me dás, ou pelo que faz Cristo eu te amo Sem entender mais eu te amo Te amo por quem tu és Te amo porque és meu Deus Te amo porque és meu Pai Te amo porque és meu Deus Te amo porque és meu Deus Se decidires tirar-me tudo Ou até mesmo não me amar mais Se decidires não perdoar-me, nem cuidar Se decidires não mais prover Ou deixar de me proteger Seria eu capaz de amar-te igual Se não viesse a dar tua vida, pra dar um rumo para a minha Se mantivesse na tua grandeza, sendo Deus Se não me dás aquilo que te peço, ou me deixar no esquecimento Seria eu capaz de amar-te igual Desde já quero que o mundo saiba Que não te busco por conveniência Se estou aqui não é coincidência Pois tu és todo da minha existência E eu te amo Sem entender mais eu te amo Não se trata do que tu me dás, ou pelo que faz Cris tu eu te amo Sem entender mais eu te amo Te amo porque tu és Te amo porque és meu Deus Te amo porque és meu Deus Te amo porque és meu Deus Te amo porque és meu Deus